Vou conversar agora com o doutor Rilmo Braga, que tem as informações. Oi doutor, tudo bem com o senhor? Boa noite, Silvia, prazer estar contigo mais uma vez. Nesta oportunidade aí, com a grata satisfação de trazer essa excelente notícia para a população, um crime de difícil investigação, mas desta vez o famoso golpe aí do falso WhatsApp, pela primeira vez, uma operação desta magnitude no Estado, e é com muita satisfação que anunciamos que foram retirados de circulação com prisão preventiva, ou seja, ficaram por um longo período presos aí mais de 30 estelionatários que viam vitimando nossos idosos, população de bem aqui do Estado de Goiás e de outros estados também. Pois é, eu fiquei impressionado com as ramificações, né? São Paulo, Minas Gerais, Roraima, Pará, Goiás aqui. De onde teria partido mesmo, doutor Rilmo, a investigação? Bom, Silvia, as investigações foram iniciadas na cidade de Presidente Prudente, no excepcional grupo especializado lá da DEIC, daquela referida cidade, aonde algumas vítimas acabaram procurando a unidade, delatando golpes de pequena monta, 20, 30 mil reais eram os iniciais golpes cometidos. Com o andar das investigações, troca de informações com outras polícias e todo o apoio feito pelo setor de inteligência da Polícia Civil do Estado de Goiás, a Polícia Civil do Estado de São Paulo acabou diagnosticando aí mais de 600 vítimas, Silvia. Só no Estado de Goiás, 50 vítimas já identificadas, mais de 6 milhões de reais foram subtraídos aí através desse subterfúgio fraudulento, através do golpe do falso WhatsApp. Tá interessante o senhor falar, porque eu falei no bloco anterior, 3 milhões. Então já existe essa cifra toda avaliada pela polícia. Exatamente, a operação, ela já está planejada em outras mais 3 fases. Então, em princípio, trabalharemos com 4 fases, essa grande operação. Hoje foi a primeira delas, foram presos os líderes dessa organização criminosa, o que é um alento para a sociedade, porque não são apenas aqueles operadores ou laranjas que estão sendo retirados de circulação, mas verdadeiramente aqueles que comandam a organização criminosa, que faziam aí vítimas em todo o Estado de Goiás e outros Estados também aqui próximos. Qual foi o indiciamento desse pessoal? Bom, os criminosos foram indiciados e estão presos preventivamente pelo crime de estelionato, falsidade ideológica, falsa identidade e principalmente o crime de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Esses com preceitos secundários um pouco mais extensos, penas maiores, que permitirão que efetivamente eles fiquem presos. Lembrando para o nosso telespectador que a prisão preventiva não é apenas aquela prisão temporária onde os indivíduos ficam presos apenas pelo lapso da investigação, mas em tese ficam presos até o final do processo. Então, condenados, nós teremos esses indivíduos retirados de circulação e por muitos e muitos anos. Oremos para que nenhum habeas corpus seja, né, positivado pela justiça. Obrigada, doutor Rio, pela sua participação. E também lembrando que bens foram penhorados, sequestrados e contas bancárias bloqueadas. Obrigado e boa noite para o senhor. Boa aula, viu? Muito obrigado. Boa noite, um prazer estar com vocês. Nossa população fique sempre alerta para esse tipo de golpe e a Polícia Civil está à disposição de todos vocês.